Irmãos, o pastor Zé Ferino Hoje de manhã foi apresentado para todos os convencionais Oficialmente, nós já estamos na Argentina Amém? Se você abrir o mapa, você vai ver que tem um pontinho aqui na Argentina Se você ver, esse pontinho está verde Se você olhar do lado, você vai ver que o pontinho que está verde É o próximo trabalho transcultural da ICPB Esse pontinho verde aqui, irmão, acaba de ficar preto Se você tiver uma canetinha preta aí, pinta ele de preto em nome do Senhor Jesus Cristo Amém? E foi acertado aqui E nós então queremos apresentar à igreja esse projeto E vamos ouvir uma salvação com o pastor da nossa ICPB Ou da nossa ICPA ali na Argentina E nós já estamos marcando, irmãos, uma viagem Com muitos pastores para participarmos de uma convenção na Argentina Em nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Deus Eu não sei como tem os dixões aqui Ele falou que não sabe o que tem palavra agora Mas na Argentina Quando alguém está perdido Quando alguém está perdido Decimos que é como turco da neblina Eles vão comer um turco na neblina Assim estou eu aqui Mas feliz Mais feliz Quantos estão contentos de estar com Jesus? Amém Vamos compreender Hace 8 anos Hace 8 anos Quando eu vim Hace 8 anos Quando eu vim aqui Quando eu vim aqui E ele marcou um ditado Assim, um dito Que parece que é impressionante E todos os pastores E todos os pastores Durante os dias Todos os dias Ninguém aprendeu o nome dele Todos me veiam Todos viam ele E eles diziam Que impressionante Que impressionante Que é Deus Vocês não creem? Amém Vamos com as mãos direitas Assim, vamos fazer todos juntos Que impressionante Que impressionante Que impressionante Vamos falar na fonética dele Que impressionante A ver Vamos a dar conta A final da Copa América Brasil O final da Copa América Argentina e Brasil Quem vai dar o final da Copa América? 4 a 4 E no último minuto En o último minuto Hace um gol Fez um gol Ademar 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 Neymar Neymar Ademar Ahí está 5 a 4 Para Brasil Como dirían? Que impressionante Glória a Deus Bueno Realmente Já rompimos Um pouco o hielo Quero agradecerle Quero saludar É um saludo Que eu tenho que fazer Não? Isso Então deixamos Uma saudação Para vocês Quero regalarles Ele quer dar um presente É difícil regalar algo que é suyo É difícil dar um presente que é suyo Mas igual vai dar mesmo assim Hecho de los apóstoles Atos dos apóstoles Um versículo Um versículo Todos podem abrir a sua Bíblia E nos vamos a sentar Andas bem para traduzir? Sim Gracias Nos acabamos de conocer recién Que lindo Hecho 28 Atos dos apóstoles 20 e 8 6 Atos 28 Versículo 6 Ele vai tomar 2 minutos Para deixar o versículo Que mais me marcou A vida dele E penso que é para o ministerio De cada um de vocês E ele pensa que é o ministerio A vida de vocês No capítulo 27 No capítulo 27 La Bíblia diz A Bíblia diz Que Paulo Con os que iban No barco Que Paulo Que ia Com o barco Teniam Vientos Contrários Tinha muitos Ventos Contrários Quantos de os pastores Que estão aqui Sabem Que no ministerio Há muitos Vientos Contrários Não sabem Problemas Enfermedades Problemas Enfermedades Hace 2 anos atrás Faz 2 anos atrás Me agarrou Apêndice Como se diz Agarrou Apêndice 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 A matéria Foi um câncer Que esparramou Para o corpo E me agarrou Uma infecção Penitonitis Apêndice Uma infecção Aos 6 dias Me tuvieron Que abrir Tudo E um raspaje Total E uma limpeza Total Aos 9 dias Depois de 9 dias A infecção Tomou a sangue E os médicos Dizeram Que não havia Nada mais Para fazer E o médico Não tinha como Fazer mais nada Mas a esposa dele Liderou um grupo De mulheres Intercessoras Mais de 100 mulheres Mais de 100 mulheres Todos os dias Todos os dias 24 horas no dia 24 horas no dia Há duas vezes Orando a Deus Uma hora Uma hora Quantos dizem Glória a Deus Mujeres na brecha Se chama O grupo Dichoso Los pastores Felizes Los pastores Bienaventurados Que tem uma esposa Que gosta de orar Amém A igreja A igreja A igreja A través de la radio A través da radio Hicieron uma convocatória De oração Fiz uma convocatória De oração Miles de pessoas Mil pessoas Se adquiriram Por o pastor Mais feliz Por o pastor Mais feliz Assim me conhecem A mim Na cidade De oração Todos os dias De 10 a 1 A um programa Para todas as igrejas Escucham de todas as religiões Dicen que é o programa Mais escutado Todos escutam E sempre saludo Dicendo Aqui chegou o pastor Mais feliz Amém Amém É verdade E a gente Quando se enteraram Que estavam por morir Hicieron cadenas de oração Aún em as igrejas católicas Ese é o amor de Deus Não é difícil para um pastor Ser querido em sua igreja local E a vezes E as vezes Os pastores Vecinos Se enojam Porque uma pessoa De sua igreja Se vai na outra igreja Aí fica Chateados Mas quando alguém Se está por morir Mas como O que está por morir Se vuelven todos amigos Se vuelven todos amigos Amém Amém Nosotros E as vezes